Música Boa noite, boa noite, bem vindos a mais um... Isso é tudo muito bonito, mas hoje foi o arranque oficial do ano escolar e talvez por isso a campanha eleitoral se tenha voltado mais para os jovens. Este fim de semana, Marinho e Pinto, que é candidato a estas eleições pelo atual partido de Marinho e Pinto, deixa um apelo à juventude. Olhe, para os jovens, para os jovens, contra a infantilização da juventude e este paternalismo estúpido sobre os jovens. E eu digo daqui aos jovens, Henrique, e digo-lhe aqui com as palavras... Deixa ver então que palavras... É que Marinho e Pinto reserva para os jovens. De certeza que são palavras importantes, não só porque são palavras... Mas também porque são palavras que de certeza absoluta não infantilizam os jovens, nem os tratam com paternalismo estúpido. Digo aos jovens, mijem fora dos punicos que vos põem à frente. É a entrada fulgurante da urina na discussão pública portuguesa. Até que enfim, que alguém expressa os grandes valores políticos do século XXI. Liberdade, igualdade e xixi. Marinho e Pinto constroem aqui uma imagem muito bela, própria de um grande tribuno. Os partidos são penicos e o voto é xixi. Urinar é um direito e um dever cívico. Durante 48 anos, o direito de urinar foi-nos sonegado, com grave prejuízo para os nossos rins. E agora que conquistámos o direito a urinar, não podemos fazer retenção. Peço desculpas se estou demasiado arrebatado, mas sou um poeta também. Temos de votar até à última pinguinha. E no penico certo. Por isso, nós, aqui no... Isso é tudo muito bonito, mas... Levámos a sério o apelo de Marinho e Pinto e criámos um tempo de antena para o seu partido. Jovem. Não mije nos penicos do costume. Mija a inconsciência. Dia 4 de Outubro. Mija bem. Para comentar este tipo de argumentação, nós temos hoje connosco o nosso especialista residente em infantilização do discurso político, o Afonso. Boa noite, Afonso. Boa noite, Ricardo. Afonso, estás preocupado com esta infantilização do discurso político? Essa não é a questão essencial, Ricardo. Julgo que o problema é o facto de se tratar de discurso infantil de má qualidade. Só para tu teres uma ideia, Ricardo, eu deixei de usar xixi nas minhas metáforas quando tinha 7 anos. Acredito, Afonso. Diz-me uma coisa, o discurso infantil de má qualidade é frequente na política, Afonso. Infelizmente é, Ricardo. Repara nestas imagens que eu repeti. Eu ouvi o Dr. Paul Portas, mas o que é que ele estava a ver-se ao espelho? Isto é incrível, Afonso. A clássica réplica infantil, estás-te a ver ao espelho. Falta de imaginação, uma coisa incrível. Afonso, se calhar isto foi uma vez sem exemplo, não? Não, não foi, Ricardo. Repara agora nestas imagens de 2008. O PSD está, não sei se a ver-se ao seu espelho. Incrível a repetição. Neste momento até eu estou preocupado, Afonso. Sim, não evoluímos nada em 7 anos. Não há quem dizer quem é. O meu pai é a polícia e bate no teu. Ou as tuas propostas para a segurança social cheiram a chulé. Nada. É incrível. Eu também lamento, Afonso. Muito obrigado. Eu desconfio que à medida que a campanha avançar, vais ser chamado para comentar mais declarações infantis. Bom, mas Marinho e Pinto não se limitou a inovar no discurso político. Também tentou redesenhar o sistema de contagem de votos. As sondagens, ano passado, não me deram mais de 2%. Eu tive 7 e tal porcento e ainda uma porcentagem de votos nulos que tinham o meu nome no boletim. Basicamente, o que Marinho e Pinto está aqui a dizer é se os meus eleitores não fossem idiotas, eu podia ter tido alguns 20%. Mesmo alguns votos nulos, que têm apenas o tradicional desenho de uma parte da anatomia masculina, deviam contar a meu favor. Pois eu sou proprietário de um desses mesmos órgãos. Enfim, felizmente há ainda partidos sérios que não entram neste género de linguagem leviana, falam em problemas reais e propõem soluções muito concretas. Vamos ver um excerto do tempo de antena de ontem do PCTP-MRPP. Por isso, no próximo dia 4 de outubro, vote PCTP-MRPP e verá que não se arrependa. Morte aos traidores. Fora o Euro. Queremos o Escudo Novo. Governo de Unidade Democrática e Patriótica. No próximo dia 4 de outubro, vota PCTP-MRPP. Morte aos traidores. Morte aos traidores. Às vezes o discurso político é um pouco choninhas. Ah, eu não concordo com o Sr. Tor. Eu creio que o Sr. Tor está equivocado. O MRPP não vem com folhinhas mansas. O Sr. Tor devia falecer. É isto. Morte aos traidores, não é? Pelafundamento dos traidores. Se calhar aumento nas taxas moderadoras para os traidores. Não, não. Morte! O que o MRPP pode ter perdido entre os eleitores mais sensíveis ganhou sem dúvida nenhuma em apoio da Servilusa. Por outro lado, cabe-se ser uma proposta vaga, não é? Não há números, não há datas. Quantos traidores vão falecer por mês? Calendarização destas metas. Não há. Eu fico vivo ou faleço também? Essa informação costuma condicionar o meu apoio às medidas. Bom, esclareçam isso que todos os eleitores querem saber. A nossa convidada de hoje teve a coragem de ter um bebé durante esta legislatura, mas provavelmente porque já sabia desta proposta de melhorar as pensões das senhoras que têm muitos filhos. Senhoras e senhores, a ministra Assunção Cristas. Boa noite. Boa noite. Senhora ministra, agradeço-lhe imenso que tenha vindo. Como sabe, não tenho assim tantas oportunidades de falar com pessoas do governo. Não sei por que razão não desejam estar na minha presença. Quer dizer, eu compreendo. Eu também não desejaria. Não quero ser vista na companhia de pessoas desta qualidade. A primeira pergunta que eu lhe queria... Estou bonito? Estou. Eu juro que não bebi nada ainda. E pode-me tratar por Assunção. Eu reparei que nós temos o mesmo ano de nascimento, que foi uma boa safra, portanto... Eu trato por Ricardo e pode-me tratar por Assunção. Eu não sei se a minha maldita educação burguesa me vai... Vai deixar. Sim, vai permitir fazer isso. Vamos a isto. Vou tentar. Senhora ministra, não dá. O CDS já esteve no poder em coligação com o PSD, mas também em coligação com o PS. Qual é o meu medo? É que o facto de se candidatarem agora já em coligação... Imagino que o PS ganha. Isto pode impedir o CDS de fazer esta espécie de galderice política de acompanhar qualquer partido. Tem receio disso? Que a coligação possa funcionar como uma espécie de cinto de castidade político? Não, não. Não creio. Não creio. Nós estamos bem casados e eu acho que o casamento é para durar. Aqui no CDS temos essas preocupações e eu acho que neste momento não vamos ter problemas nessa matéria e também parece que as pessoas gostam deste casamento. Quer dizer... Bom... Houve aquela... Eu não sei. Ameaças. Isso. Crises. Todos têm. Aos sete anos... Aos sete meses, às vezes... Sim, a psicologia vai dando os vários anos das crises. Isto foi aos dois anos. Agora tem mais dois anos e agora a coisa está bem segura. Vejo que renovaram os votos, mas... Exatamente. Convém, de vez em quando. Em 2012... Dizem os pacientes, acho que é diariamente. Não é assim mais. Dois em dois anos. Dois em dois anos, vá lá. Não é mau. Em 2012, não sei se lembra disto, houve um período de grande seca e a senhora ministra disse que era uma pessoa de fé e tinha fé que chovesse. Mas a senhora ministra nunca disse que tinha fé que este governo conseguisse endireitar o país. Porque Deus não é assim tão poderoso, pois não? Deus ocupa-se de muitas coisas e ocupa-se por gente que trabalha um bocadinho também em prol dele e por ele. E, portanto, a minha convicção é que esta gente do governo trabalha para pôr o país em ordem e, pelo menos, numa tendência ascendente e não numa tendência descendente. E Deus não tem nada a ver com isto? Não vamos pôr-lhe as culpas de nada? Não. Deus não tem culpas. Deus arranja as pessoas e as pessoas depois tratam o melhor ou pior, enfim, como sabem, como podem, mas são assim um bocadinho aquilo que Deus arranja para pôr. Eu queria colocar-lhe uma questão. Esta é esta. Toca-me pessoalmente. A questão é esta. O governo acaba com o 13º mês, tudo bem, compreendo, corta nas pensões, aceito. Nas prestações sociais. Ok. Agora, cortar as cotas da sardinha, senhora ministra, a senhora odeia o povo. O que é que vai acabar a seguir? Os santos populares? Eu espero que não. A sardinha precisa de crescer. É verdade, se nós a pescamos antes que ela cresça, temos dificuldade em encontrá-la para o futuro. E, portanto, isto é assim. Diz-se que há para aí uma pasta mágica que dá-se umas ilusões e que transforma as coisas em realidade. Portanto, o Ricardo pode tentar esse método. Ir lá para o mar, ver-se de repente, com a mala mágica, com a pasta mágica, aparece assim mais sardinha. Nós somos mais pela realidade e, portanto, ilusões não gostamos muito de vender. Mas deixe-me dar-lhe uma coisa, porque eu achei que a sardinha era, assim, um tópico e, portanto, trouxe-lhe aqui, assim, uma lata de sardinha. Uma lata. Muito bem. Portanto, no mar eu não consigo inventar sardinha, mas agora posso-lhe dar a esta lata de sardinha, de uma conservar, a mais antiga do país, e que nós queremos continuar a ter sardinha no futuro. Mas agora é um investimento de 13 milhões de euros. Portanto, estamos a trabalhar para a sardinha continuar a existir no futuro. Muito obrigado. E para os portugueses terem sardinha. Nós não comemos tanta lata. Nós é mais com o pão. A parte de fora não se come, é isso? Não, não, não. Nós gostamos mais fresca. Isto é mais para exportar. Lá fora gostam muito. Os estrangeiros pelam-se por isto. Muito, 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 muito. Eu agradeço-lhe. Não sou eu, mas também a sardinheira em causa. Aposto que lhe agradeço imenso, porque estão a aparecer na televisão. Há muitas bolíssimas conservagens. Essa é a mais antiga. Apesar disso, Sra. Ministra, eu vejo que traz uma mala cheia de presentes para mim. É sim. Sim, sabe que eu sou do tempo do Sportville e não consegui arranjar uma mala do Sportville, mas isto arranjou-se aqui qualquer coisa. Eu já me sinto o Fernando Mendes, a receber géneros alimentícios. Agradeço-lhe. Mas ainda dentro deste assunto, eu queria perguntar-lhe se não acha dramático isto, o facto dos pescadores portugueses só estarem proibidos de pescar sardinha até 2016, porque nas outras atividades a gente pode dizer, olha, não tens trabalho, dedica-te à pesca. Agora eles não podem. Eles podem, eles podem. Eles podem pescar outras coisas. O ano passado, uns pararam e receberam o apoio, outros pescaram outras coisas. Há cavalo, ainda por cima há cavalo com uma sardinha. Portanto, é bom que nós possamos pescar a cavalo de uma maneira de termos mais sardinha. Ah, quer dizer, a cavalo pode pôr a sardinha no bandulho. Pois, pois. Mas não é bom. A ver. Complicado. Sim, é verdade. Há duas semanas a senhora ministra reforçou, aposto que sem relação nenhuma com o facto de haver eleições agora, a senhora ministra reforçou o apoio aos agricultores com mais 200 milhões de euros e na semana passada aprovou uma linha de crédito no valor de 50 milhões para os produtores de leite. Não fazia mais sentido marcarmos as eleições sempre para dezembro, porque parece Natal, não é? Não, sabe uma coisa? Eu sou muito para o Natal, aquela máxima, quando a pessoa quiser, eu gosto dessa. E depois, nós temos antecipado tudo para o Outubro. Portanto, lá no Ministério da Agricultura, tudo o que podemos antecipar para o Outubro vai em Outubro. Portanto, para nós, Natal é em Outubro, é em Dezembro. Sempre que nós temos algum dinheiro para dar, nós damos. Outros tempos, o dinheiro era devolvido a Bruxelas. Para nós, o que podemos dar, damos. Por falar nisso, enfim, o nosso estatuto, digamos, na comunidade internacional, nós esta semana passámos de lixo para lixo ligeiramente melhor. Já está, já está um bocadinho melhor. Exatamente. Já estamos ao cima do caixote. É certo, mas a minha pergunta é se faz sentido este contentamento. Quer dizer, se a casca da banana que está no topo pode, de facto, sentir-se orgulhosa de estar olhar para baixo para o pacote de leite azedo? Não, não, é que olha para cima. É assim, já se vê assim uma frinchazinha, sabe, aquelas tampas dos caixotes do lixo. Está entre a verta. Isso, já está em cima do lixo. Nós já estamos mesmo acima. Portanto, já conseguimos ver o céu, já conseguimos ver ali o sol, já estamos quase lá. De certeza. De certeza. Não vamos passar daqui primeiro para um daqueles contentores das obras e depois então para... Eu acho que isso está na mão dos portugueses. Vamos lá ver. É um dia 4 de Outubro. Eu acho que connosco vamos rapidamente destapar a tampa e passar para uma coisa decente. Certo. Eu queria agora falar um pouco sobre a sua vida partidária, digamos assim. A senhora ministra admitiu suceder um dia a Paulo Portas, na direcção do CDS. Espera mesmo viver até aos 120 anos? Não. Não. Isso não pode ser. Não. Eu percebo que vocês andam preocupados com estas coisas. Eu resolvi ter uma abordagem construtiva nessa matéria. E então, trago-lhe aqui. Ricardo não leva a mal. Dizem, eu trago-lhe aqui. Já fui pronto. Ricardo era o esperar. Era o que eu sabia. Depois o resto completa-se. Mas deixo-lhe aqui assim a assinatura. Porque então, você tem duas vantagens. Uma é que pode ajudar. A que esse dia chega mais. A outra é que se pode candidatar à liderança. E eu acho que o CDS aí, com a sua popularidade, ouça, nós realmente largávamos a marras. Isto não havia limite para nós. E portanto, isto fica aqui assim. Para quando quiser pensar neste lado, sabe que nós vamos exportando gente para o outro lado, não é? Temos vários exemplos da nossa história. Portanto, de vez em quando, receber para este lado é equilibrar. Sem democracia, eu acho que equilibra bem. Eu agradeço-lhe imenso esta proposta de adesão ao CDS. Já com o meu nome preenchido e assinada por uma militante proeminente. Mas eu, mesmo tendo em conta todos esses benefícios que eu poderia... Eu acho que se eu assinava isto, se isto me garantisse que o Benfica era campeão. Quer dizer, tirando... É basicamente o meu grande interesse. Mas sabe lá, nós no CDS, é pelas ilusões. Não, nós temos os pés assentes na terra. É mais a realidade, explicar as coisas a sério. Vender ilusões é contra os partidos. Portanto, eu isso não lhe posso prometer. O seu realismo estava a aleijar. Mas ajudava-se a chegar à liderança. Certo. Eu acho que isto era um furo para o CDS. Eu... Bom... Vamos... Só a perspectiva de eu ser filiado no CDS está... Ah, olha. Não arrepio agora. Eu queria colocar-lhe outra questão que é esta. Ainda relativamente à sua vida, digamos, partidária. Depois, o Paulo Portas disse que as mulheres é que cuidam dos mais novos. Não sei se ouviu isso. Eu fiquei preocupado consigo porque, em princípio, sendo a militante mais proeminente do CDS, foi a senhora ministra que tomou conta dele quando ele fez aquela birra infantil em 2013. Olha, eu, em matéria de birras, eu tenho lá as minhas quatro crianças e, sem lidar com birras, com várias birras, essa eu acho que não é propriamente birra. Isso foi outra coisa. É mais fácil lidar com ele ou com as miudagens lá de casa? Eu estou mais habituada com a miudagem. Convivo há mais anos com a miudagem. Com certeza. Depois desse episódio da decisão irrevogável, aconteceu uma coisa curiosa que foi... Paulo Portas foi promovido a vice-primeiro-ministro e a senhora ministra perdeu a pasta do ambiente e do ordenamento do território. Ou seja, como não criou a instabilidade política, foi despromovida. Foi isso. Olha... A próxima já sabe. Eu pensei a ter uma vida um pedacinho mais tranquila. Andando por todo o país, mas em temas mais controlados. E de maneira que eu acho que foi uma coisa boa. Com uma criança pequenina, tenho de confessar que me deu muito jeito. Eu, na semana passada, a senhora ministra disse que a atuação do governo... Fiquei surpreendido com esta... Às vezes acontece. A gente vai ver as notas e tem surpresas. E a senhora ministra disse que a atuação do governo nesta legislatura merece 20 valores. 20 valores! Portanto, a atuação é... A atuação do governo? Na dívida! Seja onde for! Capítulo! Capítulo! Desduso! Eu não serei tão generosa! Desduso! Ou queremos ser exigentes na educação ou damos 20 valores a um desempenho destes! A minha atividade académica não me permitiria ser tão generosa para dar 20 valores ao governo. Mas dou 20 valores à parte da dívida. Sabe porquê? Quando nós chegámos, a dívida estava assim. Assim. E nós parámos o TGV e nessa altura também disse que parámos o TGV da dívida. Então ela passou de estar assim para estar assim. Mesmo assim porque havia lá muitas coisas escondidas debaixo do tapete. As dívidas das empresas públicas, as dívidas das PPPs, a necessidade de déficit para pagar mais dívida e tudo isso aparecia lá escondidinho. Neste momento nós já conseguimos estar assim, já chegámos a este ponto e estamos a descer. E se formos comparar a nossa descida, que é assim, com a descida dos socialistas, que é assim, eu acho que nós de facto temos 20 valores nessa matéria. Portanto, travámos a fundo o TGV da dívida. Peço revisão de nota. Não, desculpe, não precisa. Não, revisão de nota não. Já não posso estar mais. Claro. Sra. Ministra, eu agradeço imenso a sua presença aqui. Nós não vamos acabar antes do nosso habitual apontamento... Então deixe-me dar-lhe uma coisa. Não, me diga que... O leite. Estava preocupado com o leite. Eu estou muito preocupada com o leite. Um queijinho. Então, se nós comermos muito queijo e um quilo de queijo são 10 litros de leite, este é dos Açores, porque eu sou confrara da confraraia do queijo de São Jorge e tenho a obrigação de defender o queijo, eu achei que era uma coisa boa para si. Sra. Ministra, muito obrigado. Então foi uma legislatura a tirar-nos o 13º mês, mas realmente vale a pena porque agora... Se me tivesse convidado antes, eu trazia-me mais coisas. Tenho lá, mel, azeite. Na agricultura são muito generosos. Acabou por valer a pena e ainda fiz aqui um bom cabaço. Já viu, está a ver? Um bom cabaço. Mais a ficha. Exato. Que é para a refeição. Eu não estava a contar com a ficha. Como nós agora temos muita longevidade e ainda bem, daqui a uns anos o Ricardo pode se juntar. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agradeço mais uma vez e é agora que vamos terminar com o nosso habitual apontamento. Concatena, filho, concatena. O concatena de hoje é a prova de que o Primeiro Ministro não só deu cabo do nosso futuro, mas também está a tentar arruinar a forma, como dizemos, para o futuro. Diz-se para o futuro. E ele já tem discípulos, o que é mais preocupante. Foi graças ao nosso esforço que nós conseguimos hoje ter mais liberdade e mais possibilidade para o futuro. Mas para o futuro. 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 O. Para o futuro. A austeridade em tudo até agora nos artigos. E assim se concatenou. O meu convidado de amanhã é Mário Centeno. O economista responsável pelo programa económico do PS. Ele é que sabe mexer naquilo. Até amanhã. Isto é tudo muito bonito, mas...